Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Choro que eu choro mais Se você me maltrata Choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Segura! Oi! E tá ficando lindo! É o cowboy dos teclados ao vivo É de São Paulo Vanderilson CD Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Não choro que eu choro mais Se você me maltrata Não choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Se você me maltrata Foi amor de verão Vamos lá! Quem sabe dança Quem não sabe só balança É de Vício Batista ao vivo Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Segura, vem! Uou! 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 Beleza, segura só no giro da bateria, que eu quero ver a galera agora, lá no meio da pista, dançando do jeito que a administra o Batista gosta E vamos lá, quem sabe dança, quem não sabe, só balança, vamos lá Oi É de São Paulo, Vanderilson CD É bom, é bom, demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás É bom, é bom, demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás Tem uma coisa tão gostosa nessa vida, que eu vou dizer agora mesmo pra você Mas só é bom quando se faz acompanhar, tu quer realmente saber fazer Tem uma coisa tão gostosa nessa vida, que eu vou dizer agora mesmo pra você Mas só é bom quando se faz acompanhar, tu quer realmente saber fazer É bom, é bom demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás É bom, é bom demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás É bom, é bom demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás É bom, é bom demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás Esqueça os problemas que habitam em teu coração Esqueça os problemas e a portada da paixão Não quero mais te ver na solidão Esqueça tudo e venha pro salão É bom, é bom demais Remexendo, é pra frente, remexendo, é pra trás É bom, é bom demais Remexendo, é pra frente, remexendo, é pra trás É bom, é bom demais Remexendo, é pra frente, remexendo, é pra trás É bom, é bom demais, é mexendo, é pra frente, é mexendo, é pra trás E vamos balançar! É de São Paulo, Vanderilson CD Um jeito de menina, corpo de mulher, fruto proibido, todo mundo quer O susto do pecado que atentou Adão, rasteja feita e cobre envenenando o coração Sonho acordado, vejo em teu corpo, todo meu conforto, que me dá prazer Água cristalina, que mata minha sede, e por muitas vezes eu quero beber Ei, 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 em torno do meu sonho, mundo de ilusão Ei, 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 vem me dar a chance a esse coração Ei, 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 em torno do meu sonho, mundo de ilusão Ei, 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 vem me dar a chance a esse coração Segura! Música E aí, ei, 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 em torno do meu sonho, mundo de ilusão Ei, 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 vem me dar a chance a esse coração Todo mundo! Ei, 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 em torno do meu sonho, mundo de ilusão Ei, 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 vem me dar a chance a esse coração E tá ficando linda! Só no remelegio! E a festa tá ficando linda demais A Demis Batista aqui ao vivo Em Vazelanda, na rua São Paulo Essas festas de agosto Muita mulher bonita do jeito que a Demis Batista gosta Quem sabe dança Quem não sabe só balança Eu quero mandar um abraço aí pro meu grano É Demis Batista, ao vivo! É de São Paulo Vanda e Ilson CD Você me deve cinco beijos E um abraço apertado Fiz as contas direitinho Pra não sair nada errado Quero ver se os beijinhos E um abraço hoje sai Essa demora dos teus beijos É por culpa do teu pai Cinco vezes seu pai chegou E quase pegou a gente no fraga Quando a coisa vai pegando fogo O teu pai apaga Eu preciso dos teus beijos E dos seus abraços também Pode crer que eu te amo Te amo como ninguém Namoramos escondidos É um namoro complicado Mesmo que seu pai não queira Vou encontrar outra maneira De ficar sempre a teu lado Você me deve cinco beijos E um abraço apertado Fiz as contas direitinho Pra não sair nada errado Quero ver se os beijinhos E um abraço hoje sai Essa demora dos teus beijos É por culpa do teu pai Essa demora dos teus beijos É por culpa do teu pai Cinco vezes seu pai chegou E quase pegou a gente no fraga Quando a coisa vai pegando fogo O teu pai apaga Eu preciso dos teus beijos E dos seus abraços também Pode crer que eu te amo Te amo como ninguém Namoramos escondidos É um namoro complicado Mesmo que seu pai não queira Vou encontrar outra maneira De ficar sempre a teu lado E a festa tá ficando linda Cada vez chegando mais gente aqui em Vazelândia Isso é muito bom demais Mais uma vez aí o prefeito José Mar Marcando presença Essa festa maravilhosa Do jeito que é de Mício Batista Gosta E isso é muito bom Vamos lá Quem sabe dança Quem não sabe Só balança A festa tá ficando O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela É essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro delicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Essa paixão Nesse sufoco Descompassado Lento acelerado Basta assim por ela Apaixonado Me alucinando Eu tenho o cheiro dela É de São Paulo Vanderilson CD O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela É essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro delicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração É só paixão Nesse sufoco Estou passando Lento acelerado Basta assim por ela Apaixonado Me alucinando Fiquei no cheiro dela Fiquei só no cheiro Puta mulher bonita Aqui Do jeito que é de Miss Matisse Eu gosto Calvói dos pecados E vamos lá Oi Eu já te provei amor E o meu amor E o meu amor é todo teu Naquela noite Eu te entreguei O que antes era só meu Você é minha vida Minha negra Minha paz E meu sossego Não fale nada Não fale nada Meu bem E vem pro meu chameiro Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue Teu ciúme me persegue Teu ciúme me persegue Teu ciúme me persegue Eu já te provei Eu já te provei amor E o meu amor é todo teu Naquela noite Eu te entreguei O que antes era só meu Você é minha vida Minha negra Minha paz E meu sossego Não fale nada Meu bem E vem pro meu chameiro Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue Teu ciúme me persegue Teu ciúme me persegue Não fale nada Não quero ouvir tuas mágoas Teu ciúme me persegue Teu ciúme me persegue Vamos lá! E a festa tá ficando linda Cada vez mais bonita Muita mulher bonita aqui chegando E isso é muito bom demais Do jeito que a Delícia Batista gosta Mais um abraço e mais uma vez Pro patrocinador Branquinho Que tá aqui com aquele litro de uísque Tomando e bebendo com a rapaziada E cheio de mulher em redor E isso é muito bom, hein? Quem sabe que eu não arrumo um aqui hoje Vamos balançar Minha amiga de Sonoplaça Tá lá só ligadinho Regulando esse som maravilhoso Vamos lá! Uh! É de São Paulo Vandemilson CD Quem é que vem pro meu colo Deita briga e enrolo Com você mulher Será você Será você E me leva à altura Com teus carinhos A rever nosso ninho Ela sabe Arragar suspiro Ó que eu canto e eu grito Pra você mulher Ela sabe Arragar suspiro Ó que eu canto e eu grito Pra você mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Ah, me devora Me devora Minha fera mulher Me liga Quem é Que vem pro meu colo Deita briga e enrolo Com você mulher Será você E me leva à altura Com teus carinhos A rever nosso ninho Ela sabe Arragar suspiro Ó que eu canto e eu grito Pra você mulher Ela sabe Arragar suspiro Ó que eu canto e eu grito Pra você mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Ah, me devora Me devora Minha fera mulher Minha fera mulher É lindo E tá ficando linda A festa que tá ficando mais bonita Um abraço aí pro homem do saco de açúcar Que acabou de chegar Esse homem tá muito famoso aqui Daqui a pouco eu vou revelar o nome dele É o homem do saco de açúcar Sempre arrudeado de mulher E daqui a pouco eu vou tá sorteando aquele CD aí Pra rapaziada que tá aí Curtindo essa festa com Edmilson Batista O cowboy dos teclados Vão lá Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Edmilson Batista Ao vivo É de São Paulo Vandeilson CB Vou contar e falar de um irmão Que leva a vida diferente do cantor Todos conhece Todos conhecem pelo nome de piano No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega a montaria Ajeita a gente tem um irmão Ajeita a cela enquanto eu faço Dois dias Acento ouve bem pra perto O companheiro O companheiro Do peão é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Se a música não me fizesse bem Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser o cantor agora para ser O peão também É gostosa a vida de peão Amanhecer com uma boiada no estradão Eu vou cantando, olhando a lua prateada Ele lembra a namorada que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão Em teu galopo, toque, toque pelo chão Agarro o boi que eu a vi no violão Conte o caso como foi Enquanto eu canto essa canção Se não fosse a minha viola Se a música me fizesse bem Deixaria de ser o cantor agora para ser Se não fosse a minha viola Se a música me fizesse bem Deixaria de ser o cantor agora para ser O peão também Essa é apaixonada Só pros peão do Brasil E violeiro e tecladista Como eu O cowboy dos teclados Um som apaixonado E a festa está ficando linda Muita gente Hoje realmente aqui em Vazelândia Está de parabéns A Edmilson Batista aqui ao vivo E agradecer a meu prefeito José Mar Por ter trazido a Edmilson Batista Mais uma vez Nessas festas de agosto Essas festas lindas Daqui de Vazelândia Vamos balançar Com mais esse sucesso lindo A rapaziada pediu aí E a gente vai tocar Numa boa aqui Para toda essa rapaziada Que de Vazelândia Vamos lá Essa menina só tem 15 anos Tá que deixa o caba louco de paixão Quando ela usa o batom vermelho A palestra estrutura do meu coração Cultura fina, cabelos comprido Sem o feminino que dá gosto É um pecado, mas o que que eu faço? Ela é um pedaço, vai me enlouquecer É um pecado, mas o que que eu faço? Ela é um pedaço, vai me enlouquecer Seu beijo é gostoso Seu beijo é gostoso, tem sabor de mel Sua até o céu, ela é uma amigura Quando ela passa de ferrando e fora Ninguém me controla, ninguém me segura Quando ela passa de ferrando e fora Ninguém me controla, ninguém me segura Tô, 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 tô gamado nela e não tem jeito não Tá, 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 tá ardendo, chama no meu coração Tô, 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 tô gamado nela e não tem jeito não Tá, 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 tá ardendo, chama no meu coração Simbora! Edmício Batista Alvim! Essa menina só tem 15 anos Pra que deixe o carbo louco de paixão Quando ela usa o batom vermelho Abala as estruturas do meu coração Quando ela usa o batom vermelho Abala as estruturas do meu coração Cintura fina, cabelos com filho Sei o feminino que dá gosto ver É um pecado, mas o que que eu faço? Ela é um pedaço, vai me enlouquecer É um pecado, mas o que que eu faço? Ela é um pedaço, vai me enlouquecer Se eu vejo é gostoso, tem sabor de mel Se eu vou cair o céu, ela é uma amigura Quando ela passa de ferrando e fora Ninguém me controla, ninguém me segura Quando ela passa de ferrando e fora Ninguém me controla, ninguém me segura Tô, 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 tô Tô gamado nela e não tem jeito não Tá, tá, tá Chamas no meu coração Tô, tô, tô Tô gamado nela e não tem jeito não Tá, tá, tá Tardei de uma chama no meu coração Simbora Quem sabe trança, quem não sabe Só balança E a festa tá ficando simplesmente um luxo E essa aqui agora vai só para os apaixonados Os grandes amigãos que tá chegando nessa festa maravilhosa aqui em Vazelanda Edmilson Batista Ao vivo, vamos lá É de São Paulo Vandilson CD Quando eu vi você passar Nem sequer me imaginei Ou se assim me apaixonar Por esse tempo eu esperei Eu preciso de você Pra trazer a minha paz Eu não sei mesmo porquê Cada vez eu te amo mais Baby Se você me quisesse Como eu te quero E ficasse comigo Baby O meu mundo é tão grande Uma vida não cabe É tão grande o teu viver Eu preciso de você Pra trazer a minha paz Pra trazer a minha paz Eu não sei mesmo porquê Cada vez eu te amo mais Baby Se você me quisesse Como eu te quero E ficasse comigo Baby O meu mundo é tão grande Uma vida não cabe É tão grande o meu viver E agora eu vou mandar uma música aí Pra rapaziada de todo o Brasil Que tá aqui curtindo Aqui em Brasileira Essa música é minha E do Zé Vieira Linda essa música Essa é linda demais Só pra quem é apaixonado Pra todo o nosso amigo É de São Paulo Vanderilson CD Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Quando você vê Quando você vê Um homem com a cabeça baixa Com a mão na testa A outra no bolso O cara tá sofrendo Uma grande paixão Lembra o chifre da mulher Não sabe que ela Foi Chico Ricardão Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Quando você vê Um homem com a cabeça baixa Com a mão no bolso A outra na testa O cara tá sofrendo Uma grande paixão Levou chifre da mulher Não sabe que ela Foi Chico Ricardão Todo mundo agora Tudo agora virou moda Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Todo mundo Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno Quem não quiser ser corno Nem se ajunta e nem case de novo Tudo agora virou moda Tá na boca do povo Tá na boca do povo Quem não quiser ser corno É de São Paulo É de São Paulo Desabundo Desabundo Desabotoava Blusa de seda Blusa de seda De seda pura Pedacinho De uma doce Criatura Hoje tá no armário Velho sem ninguém Velho sem ninguém Desabundo Meus dedos Meus dedos muito atrevidos De repente desabotoava Sentia os motões Sentia os motões se soltando Nas minhas mãos sem vergonha Naquele momento você Me beijava sem cerimônia Me deixando ver Me deixando ver Um pouquinho de você Me deixando ver Me deixando ver Um pouquinho de você Blusa de seda De seda pura Pedacinho De uma doce Criatura Hoje tá no armário Velho sem ninguém Vou dar outra blusa De seda pura Do meu bem Vou dar outra blusa De seda pura Do meu bem É de São Paulo Vanda Nilson CD Essa é linda hein O meu amigo aí Tudo secado Como é que é? Te amo Te amo Mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Ligará você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se eu vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu quero voltar Deus me livre Te amar E eu te amo Tá ficando lindo Quem sabe Dança E quem não sabe Só balança Te amo Mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Ligará você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se eu vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Eu quero voltar Deus me livre De te amar E eu te amo É de São Paulo Vanda Nilson CD E aí O forrozeiro Dança em tudo Que é forró Você lupou Que meu pai Sempre dizia Chamego de menina Toda hora Todo dia Cavalo é Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama O boi derruba na cama O boi derruba na cama O boi derruba na cama O boiadeiro chambucando apoiando Vaqueiro forte Vaqueiro forte Vaqueiro forte puxando o rabo do boi O tecladista respeitado Não cochila Chamego de menina Não se deixa pra depois E o motorista Bem mulher Logo buzina O forrozeiro Dança em tudo Que é forró Você lupou E meu pai Sempre dizia Chamego de menina Toda hora Todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pelo VOLÁ! 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 Toda amor só quer chamego, Toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, Pode acabar sozinho Toda amor só quer chamego, Toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, Pode acabar sozinho Eu conheço um severino, O cabrinho é perente Na rua ela é bonzinho, Em casa ela é valente Gente com todo mundo, Tá sempre elegante Em casa qualquer coisa, É todo ignorante Vira, vira esta história, Troca, troca de molejo Nessa onda meio louco, Vai fina chupando o tempo Vira, vira esta história, Troca, troca de molejo Nessa onda meio louco, Vai fina chupando o tempo Toda amor só quer chamego, Toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, Pode acabar sozinho Toda amor só quer chamego, Toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, Toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, Pode acabar sozinho Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho Eu conheço o Sibirinho, o cabre referente, na rua ela é bonzinha Em casa ela é valente, gente com todo mundo, tá sempre elegante Em casa é qualquer coisa, é todo ignorante Vira, vira essa estroca, troca, troca de molejo Nessa onda meia louco, vai fina chupando o dedo Vira, vira essa estroca, troca, troca de molejo Nessa onda meia louco, vai fina chupando o dedo Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho Toda amor só quer chamego, todo amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho É de São Paulo, Vanderilson CD Depois que você partiu, eu não consegui esquecer As nossas horas felizes, e eu amava você Hoje você foi embora, me deixou apaixonado Sei que você tem alguém, não sou mais o teu namorado Entre beijos e abraços, e você ganhando outro Meu coração não suporta, fico morrendo aos poucos Abraço o calor e o sol, choro quando vejo a lua Caindo pingos de chuva, trazendo lembrança tua Caindo pingos de chuva, trazendo lembrança tua Depois que você partiu, eu não consigo esquecer As nossas horas felizes, e eu amava você Hoje você, hoje você foi embora, me deixou apaixonado Sei que você tem alguém, não sou mais o teu namorado Entre beijos e abraços, e você ganhando outro Meu coração não suporta, meu coração não suporta Fico morrendo aos poucos, abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua, caindo pingos de chuva Trazendo lembrança tua Trazendo lembrança tua No balanço da rede Não vivo sem você, não saio dos teus braços Não fico sem o teu calor Caminho no teu espaço Não vivo sem você Caminho no teu espaço Caminho no teu espaço Toda vez que olha pra mim uma coisa estranha Baixa em meu peito Pegar voz, viajo além Me sinto também Este amor perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora E a felicidade vem Tudo se transforma Transforma em amor E você também É de São Paulo Vanda Nilson CD Não vivo sem você Não saio dos teus braços Não vivo sem o teu calor Caminho nos teus passos Não vivo sem você Não saio dos teus braços Não vivo sem o teu calor Caminho nos teus passos Toda vez que olha pra mim uma coisa estranha Baixa em meu peito Pega a voz, viajo do polém Me sinto também Este amor perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora E a felicidade vem Tudo se transforma Transforma em amor E você também E a festa tá ficando bonita Edmilson Batista aqui ao vivo Nessa seresta linda Pra toda essa rapaziada que tá aí curtindo Numa boa Edmilson Batista ao vivo É de São Paulo Vanda Nilson CD Mais uma noite Que passo sem você E a saudade Cada vez mais me devora Tuas lembranças não me saem do pensamento Eu me cansei de esperar Eu vou embora Deito na cama e não consigo dormir Eu ligo o rádio e ouço uma canção tocar A melodia que tanto você gostava Quando a escuto não consigo suportar Namorada, amiga Onde é que está você Se me escuta nesta hora E me dá os carinhos teus Você até jurou Que nunca ia me deixar E tão depressa foi embora E nem sequer me diz adeus Mais uma noite Que passo sem você E a saudade E a saudade cada vez mais me devora Tuas lembranças não me saem do pensamento Eu me cansei de esperar Eu vou embora Deito na cama e não consigo dormir Eu ligo o rádio e ouço uma canção tocar A melodia que tanto você gostava Quando a escuta não consigo suportar Namorada, amiga Onde é que está você Se me escuta nesta hora E me dá os carinhos teus Você até jurou Que nunca ia me deixar E tão depressa foi embora E nem sequer me diz adeus Quanto mais a gente briga Mas a gente se ama E tudo acaba numa boa No nosso quarto em cima da cama E tudo acaba numa boa No nosso quarto em cima da cama O abajum cor de rosa No quarto quase toda apagada É um verdadeiro paraíso Sem o sabor do pecado Sem o sabor do pecado Você xingue e me maltrata Mas eu só quero você Você é minha paixão Mas eu só quero você Você é minha paixão Eu não sei qual de nós dois pode ser o errado Se tudo que eu sonho com você Se tudo que eu sonho com você Meu bem só deu errado Você é minha paixão com você Você é minha paixão com você É de São Paulo É de São Paulo Vandeilson CD O abajum cor de rosa O abajum cor de rosa Mas eu só quero você Mas eu só quero você Você é minha paixão Eu não sei qual de nós dois pode ser o errado Se tudo que eu sonho com você Meu bem só deu errado Você xinga, você briga, você acha Que eu sou idiota Mas é só fazendo o amor Que você gosta